Música Oi, me empresta teu lezo, que eu estou para chorar, a saudade vem chegando, sem conceito de gritar, quando eu disse adeus alguém chorou, quando eu quis voltar não me aceitou, nem me ligou. Oi, me empresta teu lezo, que eu estou para chorar, a saudade vem chegando, sem conceito de gritar, e vai morar. Música Evitar a dor, é impossível, evitar este amor, é muito mais. Você arruinou a minha vida, ora pra mulher, me deixe em paz.